Uma criança de 4 anos caiu de uma altura de 2 metros e meio de um brinquedo inflável. Isso foi em Rio Verde. A criança foi levada pelo pai até o corpo de bombeiros, que teve a suspeita de fratura no crânio do lado esquerdo. Mas graças a Deus ela estava consciente. Vamos falar sobre os perigos desses brinquedos em parques e quais os cuidados necessários para evitar um acidente como esse? Eu vou conversar com a Mirna de Souza, que é coordenadora do Departamento de Comunicação da Sociedade Goiana de Pediatria. Obrigada pela sua participação, Mirna, por nos atender aqui. Que risco, eu não sei qual foi a condição dessa queda, se talvez essa criança pulou e despencou lá de cima, que às vezes, mesmo sendo um escorrega, elas pulam, né? Por ser inflável, pode ter lançado a criança. Exatamente. Bom dia, obrigada pela... É sempre muito importante a gente falar em prevenção de acidente com crianças, né? Os acidentes com crianças são causas muito frequentes de lesões graves e até mesmo de morte entre crianças. Então, a gente tem que agir sempre preventivamente. Então, mesmo nesse... Isso dentro vale para dentro de casa, como para qualquer ambiente. Nesses brinquedos, nesses parques especificamente, é muito importante a gente prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, a idade para a criança usar o brinquedo, né? Para cada brinquedo, existe uma faixa etária de maior segurança. Em função da maturidade da criança, da capacidade de entender qual o comportamento adequado para aquela situação. Então, é preciso respeitar a idade. A lotação dos brinquedos, né? Existe um número de crianças por vez. É muito importante que a gente respeite isso. Isso deve ser, inclusive, orientado pelo próprio parque. E os brinquedos têm que ter supervisão constante de adultos, um ou mais adultos, o tempo todo, monitorizando de olho, atento ao comportamento dessas crianças, ao que elas estão fazendo, porque justamente a gente precisa antecipar o risco do acidente para não deixar que ele ocorra, né? É importante que os brinquedos, eles tenham rede de segurança, que eles tenham altura suficiente para que a criança não possa, principalmente esses brinquedos mais altos, eles têm que ter proteção para evitar a queda, né? Uma queda de uma altura dessa pode ser fatal e pode levar a presões graves. Deus me livre. Dependendo da forma que a criança cai, né, doutora? Sem dúvida. Agora, chama atenção também, eu estou prestando bastante atenção nos que a senhora está falando e lembrando de algumas coisas que, às vezes, não são brinquedos, mas que as crianças tenham em brincar. Por exemplo, naquelas praças e parques que têm aquelas barras para o pessoal se alongar, fazer exercício. Criançada adora, eu digo isso pela minha menina, segurar, colocar as pernas para cima, cair ali de costas, né, de cabeça, isso é um perigo. A criança é curiosa, ela gosta de interagir com o ambiente e, na maioria das vezes, ela não tem noção do perigo. Não. O adulto tem. Então, o adulto precisa proteger a criança dessa forma. Então, você deu um exemplo muito importante. Vários parques, em várias praças, a gente tem aqueles instrumentos de atividade física para adultos. Então, alguns que têm aquela polia, que têm movimento, né, que têm engrenagens, então, às vezes, um dedo colocado ali, às vezes, uma queda, uma torção. Então, é muito importante que o adulto... E aí, quando eu falo adulto, assim, obviamente, o pai, o responsável, mas o funcionário do parque e qualquer outro adulto, né? Então, quando a gente vê uma criança em situação de risco, é importante alertar. Cadê a família? Cadê o pai dessa criança? Como é que está? A gente tem que agir, a gente não pode esquecer que todos nós somos responsáveis pela saúde e segurança das crianças, né? A saúde e a segurança das crianças é de responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então, a gente tem que agir preventivamente, protegendo essas crianças. Doutora, só para a gente finalizar aqui, nesse caso dessa criança, né, que ela caiu e aí teve um traumatismo, um trauma no crânio, né? Essa criança pode ter alguma sequela? Isso tem que ser vigiado? Porque quando a gente fala de trauma no crânio, a gente assusta, né? Já desespera. O traumatismo crâniano, ele tem vários graus, né? De intensidade e gravidade. E a depender do tipo e da gravidade, ele pode, sim, evoluir para formas graves, com sequelas e até com risco de morte. Então, o importante é que essa criança, toda criança que tiver, né, uma suspeita, ou for vítima de um acidente, que seja levado para um serviço de emergência, para que seja avaliado pelo profissional médico, pediatra, e se necessário, permanecer internado em observação. E muitas vezes, em ambiente até de terapia intensiva, com avaliação de neurologista, de intensivista, às vezes, realização de exames de imagem, como a tomografia. Então, é fundamental que a criança seja avaliada nesse serviço, para que seja definido isso. E se houver, sim, risco de sequela, que a gente possa interferir para tentar mudar isso através do atendimento adequado. Só para a gente finalizar, porque às vezes a gente não sabe, né, como, quando levar. Ah, não, foi só uma queda. Está bem. Então, eu não preciso levar. Eu tenho uma caçulinha em casa de 10 meses, está naquela fase de querer subir em tudo, de começar a andar. E aí, você vira, não pode pôr na cama, que virou as costas, cai da cama, cai do sofá, cai de algum lugar. E aí, às vezes, bate a cabeça, a gente ouve aquele barulho de desespera. Dá para a gente ter uma noção de quando levar? Claro que numa queda dessa de 2,5 metros, tem que correr para o hospital, já correria de qualquer maneira. Mas ali, aquela queda em casa, de uma altura menor. Quando perceber que a gente precisa ir para o hospital, como observar a criança, doutora? Eu acho que é importante a gente identificar o mecanismo de lesão. Esse é o primeiro alerta. Então, por exemplo, um bebê que está engatinhando e que tropeça no próprio bracinho e bate a cabeça ali da própria altura. Porque quando a gente fala assim, a altura foi pequena, pequena para quem? Então, por exemplo, a queda da cama ou do sofá, é pequena para um adulto. Para um bebê, é uma queda significativa. Sim. Então, quando a gente tem a queda da própria altura, aquela queda se embateu... Porque, normalmente, quando a gente tem queda da própria altura, a criança vai com a mãozinha, então protege. Ou é uma queda de menor, não tem tanto barulho, a criança mais assusta do que machuca. Então, nesses casos, onde é muito pequeno o deslocamento, a queda, é possível que se observe em casa. Mas qualquer coisa fora disso, queda da cama, do sofá, do colo de alguém, de uma cadeira, ou mesmo acidentes outros em casa, de algum brinquedo, queda de algum brinquedo, de bicicleta, é importante que seja avaliado. Porque aí o profissional da emergência, o pediatra do serviço de emergência, vai fazer testes neurológicos de imediato, vai avaliar esse mecanismo de lesão, de possível lesão, e traçar um programa de observação, que até pode ser feito em casa, mas com uma orientação dos pais, de uma forma mais adequada, para que não se corra risco desnecessário. É, até porque pai e mãe não vão ficar em paz, sabendo que a criança pode ter alguma coisa, né? Então, na dúvida, leva para avaliar ou entra em contato com o pediatra, e vai descrevendo qual é a situação da criança. Doutora, obrigada, viu, por falar aqui conosco, por atender o nosso chamado, e claro, fazer esse alerta para todos os pais. Eu que agradeço, muito bom dia.